Olá meus amigos, bem-vindos ao canal da Pasture. Hoje passando aqui para poder falar para vocês qual estratégia eu adotaria para escolher uma fazenda para comprar. Quem já segue aqui há algum tempo sabe que a gente trabalha hoje com um modelo que a gente chama Conceito Fazenda Compacta. Basicamente um modelo de operação pecuária onde a gente usa a verticalização para produzir o máximo possível em uma terra menor. Ou mesmo que seja uma terra grande, explorar o máximo de cada metro quadrado dessa terra. Afinal terra não está barato e alguns detalhes são interessantes. Terra você não consegue financiar, agora o que você investe em cima dela, a maioria você consegue. Em relação ao investimento, talvez você tenha uma terra extensa, eu rodo o Brasil inteiro ou vejo áreas de patrimônios de 100 milhões produzindo uma merreca por ano. Quando você faz a conta do ROI lá, o que eu consigo ganhar com essa terra em cima do patrimônio que ela vale? Você vê situações bizarras. Então nisso a gente começou a trabalhar com a lógica de que você não precisa de uma fazenda muito grande. O que você precisa é investir em cima dessa terra. Bem, o primeiro ponto que eu olharia para poder escolher uma fazenda é se tem água. Isso aí seria a eliminatória. Se não tem água em abundância e que dê para irrigar, eu descartaria essa opção. Claro que existe a questão do preço, da oportunidade, mas eu buscaria hoje o primeiro detalhe. É água em abundância como essa fazenda aqui do vídeo, banhada pelo rio Tietê. Ou mesmo que não seja tanta abundância assim, você tenha condições de fazer um poço artesiano. Como essa fazenda aqui que a gente foi no Pará. Olha que bacana. São três pivôs que vão ser tocados com um poço artesiano. Beleza, mas adianta somente ter água? Eu consigo usar essa água? Eu fazer a outorga dela? Em algumas regiões, mesmo tendo uma abundância de água, toda essa cota já está reservada para quem tirou a outorga. Principalmente em regiões que já tem muita irrigação. Então fique muito bem atento a esse detalhe. Bem, eu vi que a fazenda tem água, dá para tirar a outorga. Para eu conseguir irrigar, eu preciso de energia. Áreas menores, projetos até 10, 20 hectares, também pode ser uma opção interessante. Porque em 20 hectares irrigados, hoje você chega a girar mais de 200 animais. Se você fizer um giro e meio de lecria por ano, por exemplo, a gente está falando de mais de 300 animais. Uma fazenda de 20 hectares de ano útil pode te dar mais de 300 mil reais por ano. Enfim, mas quando você parte para projetos maiores, que você tem interesse em colocar pivô, precisa de energia trifásica. Então, olha, mesmo se a fazenda não tiver energia trifásica, eu vejo qual a distância que essa energia está de você. O quilômetro hoje de energia trifásica para puxar está na média, em 2022 agora, 100 mil reais. Então, algumas fazendas que eu chego, excelente, com muita água, área plana, dá para colocar pivô. Na hora que você vai ver onde está a energia, está a 50 quilômetros de distância. Isso aí pesa muito no seu projeto. Bem, você olhando essas características físicas, tem água, tem outorga, tem energia trifásica, ela está próxima de mim. Vem alguns outros detalhes que também são fundamentais. Principalmente, documentação. Veja como é que estão as documentações dessa fazenda, se existe alguma pendência, se tem como consertar isso e o preço que fica essa brincadeira, para poder você fazer um negócio organizado. Até porque, para você conseguir financiamento no banco, você precisa ter essa documentação toda organizada. Então, esse também é um detalhe de peso que a gente olha. Em cima disso, a gente começa a olhar para outros detalhes, como, por exemplo, logística. Eu optaria em pagar mais caro num hectare, onde eu sei que tem água, próximo de um asfalto, próximo de uma cidade, numa região onde eu encontro insumos por pecuária, ração, mineral, veterinário, encontro em bezerro para poder recriar, tenha frigoríficos, enfim. Do que, às vezes, comprar uma terra no fim do mundo, focado só no imobiliário. Essa terra daqui a 40 anos vai valer tanto. Porque, como eu disse, o nosso foco é na operação, não é no imobiliário. Outro detalhe legal também, que eu acho interessante, é efetividade de área útil. Claro que isso vai depender do preço da fazenda. Eu já vi fazendas enormes que o cara pagou uma merreca, só a parte boa dela praticamente avalia o montante todo. Mas algumas fazendas têm muita área torta, muito... Enfim, áreas que não são agricultáveis, seja por desnível, brejo, enfim. Eu preferiria pagar mais caro numa terra pequena, que eu consiga aproveitar o máximo possível de espaço. Com essa fazenda aqui, por exemplo, que eu conheci lá no Nordeste, na região de Petrolina e Juazeiro. Olha só que legal o layout dela. Praticamente 100% dela é irrigada. Essa outra fazenda aqui também é um projeto nosso, em Aracatuba. Fazenda de 200 hectares. Os 200 hectares, 100% dela, são irrigados. Ou seja, uma fazenda dessa aqui tem condições de girar mais de 3 mil animais por ano, entre recria e terminação. Pense bem. Quanto você gastaria em terra, em patrimônio terra, que não é financiável para poder conseguir girar mais de 3 mil animais? É o que eu falo. Vale a pena pagar um pouco mais caro numa terra que te dê essas condições de investimento. Que é a operação, que é o que vai te dar grana. E outro detalhe, né? Uma fazenda com todos esses investimentos, automaticamente ela vai valorizar muito mais do que a média normal da valorização imobiliária. Pense muito nesse detalhe. Então você pega uma terra ali, talvez 100 hectares, onde você consiga colocar um pivô de 70. Estamos falando de 70% de efetividade de agro-útil. 70 hectares com 10 uá por hectare, 1 giro e meio por ano, 15 animais. Pense no movimento que você não faz. E isso nos dá oportunidade também, e outro detalhe, pegar terras que não sejam inflacionadas pela soja, por exemplo. Você pode pegar uma terra mais ondulada, que a gente consegue fazer um projeto de irrigação na dispersão, levar água em qualquer lugar. O ideal é que você consiga colocar pivô, que é o melhor sistema de irrigação que existe. Mas, não tendo condição, você tem essa opção. Automaticamente são terras que não dão escala. Você não vai competir com a soja. Uma área de mil hectares, plana, na região de Sinop, Sorriso, Rio Verde, aqui em Berlândia, vai ser uma terra caríssima. É uma terra que está competindo com a agricultura. Agora, para a pecuária, às vezes você vai achar uma terra menor. Às vezes nem com a logística tão boa, com a declividade, com a condição de solo mais baixa, mas dentro desse modelo de operação pecuária ela pode ser muito interessante. Então isso traz oportunidade até na questão da compra. Às vezes uma área menor, por exemplo, onde tem quatro herdeiros vendendo. Você consegue uma oportunidade de compra melhor. Bem, partindo desses pontos, sobra para a gente a questão de clima, solo, que a gente não tem tanto controle. Ou da fertilidade a gente consegue construir, mesmo se a fertilidade for melhor, automaticamente você tem essa vantagem competitiva. Mas se for uma terra mais fraca, você vai gastar mais, mas isso a gente consegue contornar ao longo do tempo trabalhando. Porém, uma declividade muito pesada, um desnível muito grande, onde não seja mecanizado, a situação já fica um pouco complicada. Então o filé mesmo da situação é quando você tem a condição de conseguir colocar pivô. E também a questão do clima. No Nordeste, por exemplo, a pecuária, em regiões onde você consegue regar, é uma região espetacular. Você tem insolação muito forte, ouro todo. Isso te ajuda a produzir muito capim. Então são esses alguns detalhes que eu olharia para poder desenvolver um projeto de fazenda. Às vezes você está pensando em comprar aquela fazenda gigantesca para valorizar nos próximos 30 anos. Saiba que uma fazenda pequena, mesmo que o hectare dela seja um pouco mais caro, dentro do montante todo, você pode ter um resultado muito melhor dentro desse modelo de operação que a gente apresenta aqui, que é a fazenda compacta. Então fica a dica de hoje para você também, que você tem interesse em comprar uma terra, mas para você que também, às vezes, tem uma terra e está querendo vender ela, você pode enfeitar a sua terra em cima dessas características. Você deixa de vender ela como uma terra commodity, somente com mobiliário. Você vai poder oferecer ela para uma minha terra, dá para poder desenvolver essa operação, te dando tanto de lucro. Isso aí vai puxar sua média para cima. Então essa é a minha dica de hoje sobre a escolha de fazenda para a pecuária. Valeu, até a próxima!